Fala! Bem, hoje é dia 18 de dezembro de 2013 Quase uma hora da manhã Que eu vou viajar pra São Paulo Estou aqui com o Lucas, que iria buscar a viola de madrugada É um dorme E a gente vai fazer uma moda pra mandar pro Nelson Lá em Porecatu Nelson do céu, que violão, hein? Rapaz, ficou, igual diz o meu amigo João Guilherme Ficou pornográfico Ficou muito bom esse violão A gente vai tentar não errar, se errar, não nem aí também Oh, boy O... O... ... ... ... Amém. Amém. Ah, tem que sair. Beleza.